Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Pra mim todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safada e elas gostam Só 1% Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de vela pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia de saudade do seu beijo Trato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safada e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safada e elas gostam Só 1% Só 1%